Ei você, quer ter mais vantagens em jogos online? Visual Controles Controles adaptados para melhorar a sua habilidade Acesse visualcontroles.com.br e saiba mais Olá Insiders, eu espero que vocês estejam muito bem E hoje a gente recebeu a atualização massiva da versão 15.10 E agora você vai conhecer os primeiros vazamentos e novidades que chegaram com ela E essa daqui é a nota de atualização que a Epic Games enviou para os nossos e-mails Operação Calafrio O inverno está chegando ao Fortnite Junte-se ao Comando Nevado e fique de olho nas novas tarefas Itens congelantes adicionados à ilha e novos modos por tempo limitado Além dos favoritos da galera Conclua todas as tarefas Operação Calafrio Para ganhar diversos itens cosméticos grátis Incluindo dois trajes exclusivos O que confirma para vocês tudo o que eu vim comentando com vocês nos últimos vídeos Duas skins grátis nesse evento de Natal Novos itens Panqueco não sabe onde deixou seu estoque de armas na ilha O novo rifle repetidor do cowboy combina um estilo de disparos rápidos com precisão certeira Adoce suas partidas Acumule todas as barras que puder Porque a renegada flanejante piromaníaca Também foi equipada com uma arma exótica O rifle de precisão Sopro do Dragão Para combater o fogo um novo personagem chega na semana que vem Trazendo seus próprios armamentos de gelar o sangue Então agora a renegada flanejante vai disponibilizar para a gente uma nova arma exótica O rifle de precisão Sopro do Dragão Novas opções Atendendo aos pedidos dos jogadores adicionamos a opção de ligar e desligar pré-edições Ao construir com as pré-edições desligadas Novas construções sempre vão surgir no estado padrão Não editado Em relação aos hardwares da próxima geração A versão 15.10 traz a opção modo 120 fps Com uma maior taxa de quadros digna do panqueco Observação No modo 120 fps a resolução dos monitores é limitada a 1440p no Playstation 5 e no Xbox Series X E a 1080, ou seja, Full HD no Xbox Series S Novo modo por tempo limitado O espião interior Encare a nova lista de partidas no modo por tempo limitado O espião interior que traz novos jogos de criadores incríveis da comunidade A equipe de espiões precisa caçar a equipe de agentes antes que eles concluam os objetivos Não levante suspeitas ou os agentes vão eliminar você da ilha A batalha por todas as realidades se aproxima E a atualização no PC teve 12 GB Ela foi um pouco maior do que o normal justamente por causa dessas mudanças aí de melhorias no gráfico para computadores mais fracos Para vocês terem uma ideia esse modo de desempenho melhora a jogabilidade em computadores mais fracos aí Antigamente você tinha 24 fps e ativando esse modo você tem 61 fps Ou seja, o jogo com certeza fica muito mais leve E para você ativar e desativar esse modo basta você ir para as configurações do seu jogo Lá onde você seleciona o tipo do DirectX, se é o 11 e o 12 você vai ter a nova opção de performance E isso com certeza vai ser uma grande ajuda para quem tem computadores mais fracos Bom, a gente recebeu um novo bundle de inverno nesse estilo aqui O mesmo bundle que a gente recebeu no último evento de Natal, mas agora com novas skins Todas elas nesse estilo congelado, sendo uma delas o atemporal, uma das skins do passe de batalha Todas elas, pelo que parece, contam com picareta e mochila também O nome desse bundle e também o seu valor ainda não foi revelado Mas de qualquer forma, primeiro bundle oficial da versão de Natal A gente vai estar recebendo mais dois novos bundles bem diferentes, mas ainda assim bastante bonitos Um nesse estilo aqui que vocês veem, com skins nessa versão, pelo que parece, cheia de polígonos na cor roxa e azul Completo o set também com glider, picareta e mochila Tanto para skin feminina, quanto para skin masculina E a gente também tem esse daqui, que é um bundle diferente Não sei, parece um pouco estilo diferente, mas possivelmente um novo bundle Uma masculina, glider, picareta, mochila e também envelopamento para armas e veículos E os nomes e também valores desses dois bundles ainda são desconhecidos Além disso também, a gente está recebendo no jogo um concept que a Epic Games colocou oficialmente como uma skin nessa versão aqui A elfinha de Natal, nesse formato aqui com estilo verde, azul e mint também Esse é um concept que possivelmente a Epic Games teria sim colocado dentro do jogo Eu avisei para vocês desse concept aqui, há três meses atrás no canal E está confirmado, mais um concept que se tornou uma skin dentro do jogo Essa skin aqui, do Globo de Bola de Neve, recebeu um novo estilo também na versão mint Então quando vocês abrirem o jogo, quem tem essa skin, já devem ter um novo estilo gratuito aí entregue para vocês A gente também vai estar recebendo uma nova skin de Natal, que é o Jone C nessa versão aqui E essas daqui são duas telas de carregamento do evento de Natal dessa temporada No qual a gente vê uma espécie de explosão com algumas skins de Natal E na segunda, as duas skins gratuitas de Natal dessa temporada, pelo que tudo indica E também, o Papai Noel voando num avião Aliás, como essa atualização, a Epic Games inseriu nos arquivos do jogo os ícones dos aviões O que significa sim, que a gente vai estar recebendo em algum momento, possivelmente logo após a atualização Os aviões dentro do mapa A gente também recebeu três novas armas dentro dos arquivos do jogo Uma delas, esse daqui, o Lever Action Rifle E ele tem munições pesadas O tempo de recarga dele é de 5.7 segundos Ele tem nove disparos no pente E ele causa um dano de 58 pontos nos oponentes Além disso também, duas novas armas exóticas adicionadas Uma que pode ser encontrada com uma Renegade Raider de Fogo disponível no mapa Também utiliza munições pesadas, tempo de recarga 2.5 segundos, um tiro por vez e causa 116 pontos de dano nos oponentes E a segunda arma, o lançador de granadas clássico de Natal que lança bolas de neve Ele tem então 2.7 segundos de tempo de recarga, seis disparos totais no pente e causa 83 pontos de dano ao oponentes A gente também recebeu três novas músicas pro lobby do jogo Nessas versões que vocês veem aqui Uma delas do Rocket League Duas das músicas são do evento de Natal Além disso, a gente também tá recebendo alguns novos itens Um deles, o boneco de neve clássico Que pode servir como disfarce Ou como uma bola de neve pra você arremessar em direção aos seus oponentes Uma cápsula Ainda não tá confirmado se isso daqui é Salve Mundo ou Battle Royale Mas pelo que parece, é uma das cápsulas que a gente recebeu no início desse capítulo 2 Que vinham do céu e nunca tiveram uma explicação dada completamente Talvez algum tipo de airdrop novo Uma nova caixa de presentes Possivelmente a caixa de presente que você utiliza dentro do jogo como um item E ela te dá loots muito bons, geralmente de raridade lendária Além disso, a gente também vai tá recebendo um novo peixe nesse evento de Natal Que é o peixe congelado Esse bonequinho de neve aqui no formato de Baiacura, bem simpático Eu não sei exatamente qual é a habilidade que ele te dá Mas possivelmente deve funcionar como uma espécie de Baiacura Quatro envelopamentos também que a gente recebeu com essa atualização Sendo que um deles faz parte do bundle que eu mostrei pra vocês aí Além disso também, a gente vai tá recebendo os desafios do evento de Natal Com essa atualização, a gente recebeu dois novos desafios Um deles, esse daqui, não sei se o nome tá correto Mas se chama Wakanda Forever E os desafios devem te garantir recompensas gratuitas do evento de Natal Os desafios são Visite diferentes bases do Snowmando Que no caso é essa skin gratuita aqui do evento de Natal E possivelmente os locais espalhados no mapa Onde você vai poder encontrar os aviões também No segundo desafio Cause 100 pontos de dano a oponentes Utilizando o novo rifle, Lever Action Rifle Jogue 10 partidas Complete todos os desafios do Pantera Negra No caso, 3 desafios Isso pode tá confirmando pra gente também Uma skin do Pantera Negra Quem sabe fazendo parte do Clube Fortnite A gente ainda não tem certeza Você precisa sobreviver mais do que 500 oponentes E jogar partidas de duplas ou esquadrões Um total de 5 partidas Esses são os desafios Mas as recompensas ainda não tão reveladas aí No formato dessa imagem Assim que eu tiver uma informação a respeito disso Eu vou tá avisando pra vocês aqui no canal A gente também vai tá recebendo desafios do espião Você vai precisar Jogar 10 partidas Causar 100 pontos de dano a oponentes Utilizando o Lever Action Rifle No caso, a nova arma No modo criativo Jogar os modos do espião por 5 vezes Pra garantir um envelopamento Pra armas e veículos Completar todos os desafios do espião Pra conseguir um estilo aí da mochila de skate Você precisa também Eliminar jogadores nas partidas do modo de espião Tudo isso no modo criativo Pra conseguir uma música gratuita pro lobby do jogo E também completar todas as tarefas do espião Nas partidas criativas 25 tarefas E um glider de Natal E isso daí já garante pra você No mínimo 4 recompensas do evento de Natal Lembrando que existem muitas mais recompensas Só que elas ainda não foram reveladas E esse daqui é o lobby oficial Da temporada 5 do capítulo 2 O lobby do evento de Natal Bom, basicamente então Essas daí foram as primeiras novidades e vazamentos Em seguida eu vou fazer mais vídeos pra vocês Mostrando as outras novidades que a gente receber Mas fica 100% confirmado agora Com essa atualização A Epic Games realmente inseriu A skin do Pantera Negra Dentro dos arquivos do jogo A gente recebeu também Um emote do próprio Pantera Negra Então se você gostou desse vídeo Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo Se inscrever no canal E clicar no sininho Pra ativar todas as notificações Não esquece também Se você gosta do canal Use o código INSIDER Oficial na loja de itens do jogo Pra me ajudar a comprar um panetone de Natal Muito obrigado por ter assistido E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima E até a próxima